Eu juro pela lua e as estrelas no céu, e eu juro como a sombra que está ao seu lado. Eu vejo as dúvidas em seus olhos, eu sei o que está pensando em sua mente, pode ter certeza que eu sei minha parte, pois eu ficarei do seu lado ao longo dos anos, você vai chorar apenas lágrimas de felicidade, e embora eu cometa erros, eu nunca partirei seu coração, e eu juro, pela lua e as estrelas no céu, eu estarei lá, eu juro, como a sombra que está ao seu lado, eu estarei lá, na alegria ou na tristeza, até que a morte nos separe, eu te amarei com cada batida do meu coração, eu juro, eu te darei tudo o que eu posso, eu construirei seus sonhos com minhas mãos, nós vamos pendurar algumas lembranças nas paredes, e quando apenas nós dois estivermos lá, você não terá de perguntar se eu ainda me importo, pois como o tempo vira página, meu amor não envelhecerá jamais, eu juro, eu juro, pela lua e as estrelas no céu, eu estarei lá, eu juro, como a sombra que está ao seu lado, eu estarei lá, na alegria ou na tristeza, até que a morte nos separe, eu te amarei com cada batida do meu coração, eu juro, eu juro, pela lua e as estrelas no céu, eu estarei lá, eu juro, como a sombra que está ao seu lado, como a sombra que está ao seu lado, eu estarei lá, na alegria ou na tristeza, até que a morte nos separe, eu te amarei com cada batida do meu coração, eu juro, eu juro.